A Cris é uma pequena produtora de maracujá, de Varginha. O plantio está distribuído numa área de meio hectare, com estimativa de colheita de cerca de 10 mil quilos entre fevereiro e abril. Estou começando agora, comecei com 250 pés, até foi com o incentivo de um amigo lá de campanha, o senhor Nogueira, que o incentivou. No começo não estava muito animada não, mas aí eu procurei o senhor Luiz da Emater, com todo o apoio deles e estou disposta a ampliar a produção para mais de 250. Segundo o engenheiro agrônomo da Emater, a cultura do maracujá requer muitos cuidados. O produtor primeiro tem que fazer o plantio com análise de solo, ou seja, utilizar calcário e fertilizante em covas de 40 por 40 centímetros, aonde coloca-se esterco. Mas maracujá é uma cultura muito técnica, precisa de adubação correta, controle de pragas e doenças corretos e colhetas corretas. Fazendo esse controle de pragas e doenças, que sejam, são pulverizações com produtos devidamente registrados no Ministério da Agricultura. Fazendo esse controle de pragas e doenças, olha o que aconteceu, uma excelente produção. Aqui no maracujá eu tenho que estar todos os dias, tanto colhendo, tanto cuidando das guias, não posso deixar elas embaraçadas, tem que ser todas separadinhas e tendo de olho em larvas, moscas, porque devido a chuva agora tem bastante pragas, doenças. Então a gente tem que estar cuidando todos os dias para ter uma produção boa e colher todo dia também. A Cris vende o maracujá para hortifrutis e supermercados da cidade. E além disso, ela está se cadastrando nos programas PAA e PNAE no intuito de melhorar ainda mais os lucros da produção. Em média, ela comercializa o quilo da fruta por cerca de R$ 8. O Programa de Aquisição Alimentar e o Programa Nacional de Alimentação Escolar são políticas públicas que foram criadas para beneficiar os pequenos produtores, gerando assim oportunidades de emprego e renda. Hoje eu vendo ela no mercado, sacolões da cidade, só que são preços variáveis. Eu não tenho hoje um preço fixo. Uma semana é um preço, outra semana é outra, então cada hora está balanceado. E com essa entrada da Emater no meu auxílio, que eu estou me cadastrando no programa do PNAE e do PAA, vou ter uma renda fixa, onde é o incentivo que eu estou tendo para estar ampliando a minha produção. Eu vou ter um valor já agregado. A extensionista de bem-estar social da Emater explica como pequenos produtores conseguem fazer o cadastramento no Programa de Aquisição Alimentar e no Programa Nacional de Alimentação Escolar. Ele pode procurar a Emater, que a gente vai instruir ele como ele fazer esse cadastro, que para quem não tem o cartão do produtor, ele vai até lá, a gente orienta, que é esse o nosso papel, orientar, instruir, mostrar as novas políticas públicas para ele melhor comercializar dentro do meio rural. E também tem o PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, que ele pode também procurar a Emater, que a gente dá toda a orientação para ele tirar o seu sustento do meio rural.